Seguindo na economia, mas agora saindo do terreno das boas notícias. Saiu o resultado primário das contas públicas no período que vai de janeiro a agosto deste ano. E ele é o pior desde 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, um ano com padrão de gasto totalmente heterodoxo. E o que a gente tem agora? Um rombo de quase 80 bilhões de reais. Ao vivo de Brasília, o Vitor Boiadian vai nos explicar que no período analisado, o protagonista do rombo foi o governo federal. Boa noite, Vitor. Oi, Renata. Boa noite pra você. Boa noite a todos. O saldo negativo de janeiro a agosto representa o pior resultado desde 2020, primeiro ano da pandemia. Os 79 bilhões de reais em déficit primário é a soma dos resultados do governo federal, que registrou déficit de quase 101 bilhões, das contas de estados e municípios que tiveram superávit de 23 bilhões e meio, e das estatais que tiveram déficit de 1 bilhão e meio de reais. Os detalhes foram apresentados pelo chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha. Esse resultado, quando a gente compara com o período de janeiro a agosto de 2022, ele representa uma piora de 199,1 bilhões. O déficit não surpreende analistas de mercado, já que a PEC da transição previa desde o ano passado a possibilidade do governo fechar as contas de 2023 com um resultado primário negativo de quase 170 bilhões de reais.